Olá, bem-vindos àquilo que será um vlog, não sei se será um vlog de leituras, se vai ser um vlog no meu estúdio, quer dizer, um vlog no meu estúdio já é porque vocês não conhecem este espaço, ou pelo menos se calhar muitos de vocês não conhecem este espaço, bem-vindos ao meu estúdio. Mas eu já tinha falado sobre isto um bocadinho no Instagram, não muito, mas assim, falei na possibilidade de começar a gravar alguns vídeos, vlogs, coisas, assim uns behind the scenes, nos bastidores, nos bastidores se calhar sou a melhor, do que é o meu trabalho, o meu estúdio, como lhe queiram chamar. E posso ir inserindo também leituras à medida em que vou falando de outras coisas. Eu hoje estou no estúdio porque vou pela terceira ou quarta vez tentar revelar as telas para seriografia. Pronto, e a seriografia vai ser para fazer algumas t-shirts, novas t-shirts e sweatshirts, sacos de pano, como, assim, uma série de coisas. E também para um novo projeto que eu estou a criar. Eu estou a olhar assim muito vagamente porque estou a olhar para as coisas que estão à minha volta. Mas então, lá está, não me posso falar das minhas leituras. Terminei recentemente, foi um livro que eu tinha começado a ler em janeiro, chama-se Demon Voices, Essays on Storytelling. Lá está, o filme tem vários ensaios, alguns que são bastante pequenos, outros maiores. Eu não li todos os ensaios porque havia ensaios que, honestamente, não me interessavam nada. Mas, lá está, isso acontece muitas vezes com livros de ensaios, há coisas que não nos interessam nada. No entanto, eu encontrei várias coisas interessantes sobre, lá está, Storytelling, que foi o propósito de ter liso o livro, é esse. Li em e-book. Encontrei também muitos spoilers para o terceiro livro. E não só. Mas como é aquele que eu ainda não li? Acabo por ser spoilers para o terceiro livro. Da trilogia Philip Pullman, do qual eu esqueço-me sempre do nome em português, e muitas vezes em inglês também. Mas o terceiro livro é o Telescópio de Ambar. Ou de Ambar. E por isso mesmo... Spoilers, percebem? A pessoa está a ler muito bem. Está a ler um ensaio sobre como contar uma história, ou vários elementos de contar histórias, e depois de repente, pim, bens. Spoilers. Enfim. Devia ter lido o livro primeiro antes de ler os ensaios, mas enfim, gostei bastante de ler os ensaios, e terminei recentemente, como estava a dizer. O que é que eu estou a ler do momento? Estou a ler... Retomei a leitura de um livro de não ficção que já tinha começado a ler, também já não sei quando, por acaso não, porque quando é que comecei a ler esse livro. Que se chama From Eve to the Dawn, A History of Women in the World, volume 2, da Marilyn French. É um livro de... Não ficção? Que ao longo dos tempos vai falando sobre o papel da mulher. Sobre os direitos que as mulheres tinham, sobre os direitos que elas não tinham, as poucas liberdades que tinham, o papel que ela tinha na sociedade, e por aí fora. Eu estou a gostar da leitura. Tem coisas que são revoltantes, não é que algumas delas eu não soubesse, mas não deixam de ser revoltantes, pronto. Enfim. Recomendo a quem queira saber mais sobre o papel da mulher ao longo dos vários séculos, e tem uma coisa muito interessante este livro, que ele não fala só o papel da mulher na Europa e nos países europeus. Fala em África, fala no Japão, fala na China, portanto, fala no Médio Oriente. Ainda não chegámos aos Estados Unidos, porque eu ainda estou na Idade Média, portanto, eu penso que será já a seguir que iremos chegar aos Estados Unidos e a outros países. Consoante, for relevante para aquilo que elas estiveram a falar, mas está a ser uma leitura mesmo muito interessante e que recomendo. Lá está, a quem se interessa por estes temas, mas para já os livros são longos e ligeiramente repetitivos, portanto, pode ser aborrecido a leitura. Por outro lado, por quem se revolta muito com este tipo de situações, se calhar é melhor não lerem. E agora vou voltar para as telas de seriografia, pode ser que consiga gravar alguns clipes, portanto, até já. E agora vou voltar para as telas de seriografia. Olá! Então estamos no mesmo dia, ainda estou no mesmo processo de revelar telas. Já consegui revelar duas. Desta vez ficaram boas, da outra vez não tinham ficado a 100% e agora já descobri porquê. Estas, porque é que da outra vez não ficou bem? Se calhar não interessa a ninguém, mas não interessa. Eu tenho telas que têm, portanto, isto, como é que vou explicar? Estas telas têm uma espécie de tecido e cada tecido tem uma tensão e uma espessura diferente. E estas duas que estão aqui são específicas para tinta mais espessa, portanto, neste caso, é tinta branca para tecido escuro, ou para ser aplicado sobre tecido mais escuro. Normalmente é aquilo que eu uso para os desenhos, que eu quero a branco sobre tecido preto. E da outra vez não saiu muito bem. Houve aqui bocados do desenho que ficaram bloqueados. Assim, neste aqui vocês conseguem ver mais próximo. Estas zonas aqui é para onde passa a tinta. Se estiverem bloqueadas, a tinta não passa. Logo, o desenho não fica completo, não fica como é suposto. Mas parece-me que desta vez que o YouTube ficou desbloqueado. Poderá haver aqui algumas zonas mais sensíveis porque têm a linha mais fina. Mas isso é um problema de eu ter feito este desenho com muitos detalhes. Mas é possível fazer coisas em serigrafia com muitos detalhes. O que é que significa se isto não estivesse bem? Significa-se que eu tinha que limpar estas telas todas e voltar a começar do zero. O que foi já como aconteceu das outras vezes. Mas pronto, estou tudo contente que isto hoje está a funcionar. Estão duas. Falta mais uma destas para as t-shirts com os desenhos das restantes. Estes desenhos, para quem tem o calendário, vão reparar que eles vão estar ligeiramente modificados. As modificações são muito tenes. E que há diferenças também entre a versão que vão ser feitas sobre t-shirts claras. Eu estou a apontar para esta, que é cinzenta, porque o desenho mais claro vai ser aplicado. Pode ser aplicado em t-shirts brancas. Ou t-shirts cinzas claras. E este desenho é ligeiramente diferente. E por acaso eu fiz uma experiência no outro dia de usar, em vez de tinta preta, sobre branco, usar tinta turquesa sobre branco e ficou muito chica, gostei muito do resultado. E pronto. É isto. A parte de revelar as telas. Eu já mostrei anterior a isto. Mas a parte da limpeza é uma parte que eu não consigo limpar, porque não consigo estar a gravar e estar a fazer as coisas. Até porque não é muito seguro para a câmera ir para a casa de banho onde eu estou a fazer essas coisas. Porque a água literalmente voa por todo lado. Pronto. Não é assim tão literal. Mas a probabilidade de ela apanhar umidade, água ou cair no chão e partir-se toda é elevada. E portanto eu quero evitar isso. Porque se esta câmera vai ao ar, estou tramada porque não posso arranjar outra. Assim, do dia para a noite. E 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 do dia para a noite. Do dia para a noite. Do dia para a noite. E 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 do dia para a noite. É tudo e até o próximo vídeo.